Se o domingo foi dia de festa com a conquista do título inédito de campeão estadual goiano, a segunda-feira foi pra acreditar que o sonho era real. Mesmo assim, a ficha parece que tá demorando a cair. É uma sensação maravilhosa, né? Sem explicações, falar a verdade, até agora não acredito. Sei que conquistamos, mas não caiu a ficha, né? Foi uma conquista inédita pra todos nós e principalmente pra mim na minha carreira. Imagina pro Kleber Gaúcho, que já foi campeão do estado pelo Goiás e hoje comemora o título como treinador do Grêmio Anápolis. É uma sensação maravilhosa, né? Conseguir levantar o título estadual de novo. Agora nessa função de técnico, né? São poucos os que conseguem esse efeito, ser campeão como atleta, depois conseguir ser campeão como técnico. A descontração tomou conta do time anapolino depois de dias de tensão pré-final de campeonato. Hora de ostentar a medalha, tirar foto com a taça. Hoje eles podem tudo, até fazer uma carreata pelas ruas da cidade pra comemorar a conquista inédita. Na viatura do corpo de bombeiros, em trio elétrico e carros, os campeões percorreram as ruas da cidade ao som do hino do clube. A raposa surpreendeu no campeonato. Eliminou o Atlético, depois chegou às finais pela primeira vez e foi mais longe. Passou pelo Vila, conquistou o título inédito e trouxe a taça do estadual pra o interior. Qual será a receita de sucesso de um time de 22 anos e cheio de jogadores novos? São 22 anos de um projeto, que ao fim desses 22 anos atingimos o ponto máximo da sua história em relação ao futebol goiano e por isso o significado é enorme. E o jovem time já pensa no amanhã e no que quer conquistar. E temos uma Copa do Brasil e se assim tivermos também uma Copa Verde, disputá-las de forma digna, honrando a cidade e o clube. Obrigado. Obrigado.